Então, item 7, processo 48.500, 239, 2013, 6 e 23, 2019, 2013, 98. Proposta de abertura de audiência pública, convid-se a acolher subsídios e informações para aprimoramento da proposta em frente à terceira revisão tarifária periódica da Ampla Energia e Serviços A.C.A. a vigorar a partir de 15 de março de 2014, bem como estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2015 a 2019. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Esse não teve a mesma sábia decisão. Bem, aqui trata de fazer um resumo do relatório da abertura da audiência pública para a terceira revisão tarifária periódica da Ampla. Bem, na verdade, a Ampla é a última do ciclo, então ela tem aniversário em 15 de março de 2014 então aqui foi analisado pelas áreas, tanto a SRD com relação à questão do limite de qualidade como a proposta de revisão pela SRE e aqui tem uma proposta de revisão e de limites de DEC e FEC que está sendo aberta a audiência pública para discutir esta proposta. É o resumo do relatório. Procuradoria. Que se trata de abertura de audiência pública da revisão tarifária da Ampla fundamento no artigo 29.5 da lei 8987 combinado com o terceiro 18 da lei 9.427 precedido de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9.427 previsão contratual na cláusula 7º do contrato de concessão a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, conforme detalhado na nota técnica 526-2003 da SRE a revisão tarifária da Ampla conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores da distribuidora de menos 1,31% em 14 de março de 2014. O reposicionamento tarifário calculado foi de menos 5,67 ao reposicionamento foram adicionados os componentes financeiros que correspondem a 3,80% e foram subtraídos os componentes do ano anterior de menos 0,56. São movimentações tarifárias combinadas que conduzem ao efeito já mencionado de menos 1,31% conforme aí demonstrado. A tabela então mostra que essa proposta que vai abrir a audiência pública ela conduz a um efeito médio para o grupo A de 7,72% positivo e já para o grupo B de menos 5,12% se for condenar o médio aí de 1,31% negativo. O efeito tarifário que será percebido por cada consumidor depende daquela comportamento, da situação de cada um. A tabela a seguir apresenta os valores de cada um dos itens e a receita verificada, quer dizer, aquela tabela que decompõe a proposta de reposicionamento tarifário. Então, passando aí a tabela, tem o conjunto dos encargos, importa aqui ressaltar que os encargos aqui, talvez o mais importante, que é a CDE, dado que deliberamos no processo ainda há pouco relatado pelo doutor André, de repetir para 2014 a CDE de 2013, isso evidentemente, como foi explicado, em caráter provisório e precário, certamente no curso dessa audiência devemos ter o valor definitivo, isso vai ser substituído aqui pelo que está sendo considerado. Mas, como está repetindo em 2013, evidentemente o efeito, então, é zero aqui da CDE, que talvez seja a mais impactante. Aí o conjunto dos encargos, então, é praticamente neutro o efeito. Transmissão, um efeito também pequeno, negativo, de 0,58. O conjunto, aí da questão de compra de energia, um efeito de 4,50. O principal deles é o CCR de energia nova, de 4,95 positivo, tem um dos outros contratos que tem aí o impacto colocado. Então, isso leva o total da parcela A a 3,89%. E o que mais impacta é o que é o objeto da revisão, que é a parcela B, que tem aí os diversos itens, ao caso da remuneração, em função lá daquele alteração que houve do Oc, e o comportamento da base de remuneração, conduz aí esse efeito, no caso da remuneração, de menos 6,39, que é o mais significativo entre os diversos aí. E os demais aí também, todos negativo em menor proporção. Então, leva ao efeito total da parcela B a menos 9,6, A mais B, parcelas A e B, então fica um líquido de 5,77, que depois, considerados financeiros, chega ao percentual de menos 1,31. Bem, aqui na tabela, eu acho que eu já percorri no que é mais relevante aqui, o impacto. Eu vou... A parcela B aí, a partir do item 15, tem aquela consideração, conceitual, que todos já sabemos, que aqui é o item que incide na parcela B, define-se o fator X, e vai aplicar nos reajustos subsequentes, deduzido o IGP. Então, isso já é coisa conhecida. No caso da remuneração, também já comentei lá, a questão do efeito do Oc, na remuneração, vou passar a frente, tem gráficos aí no item 19, que mostra graficamente essa evolução. Cota de reintegração também, aquele, lá no item 20, aquele conceito de que ela é impactada pelo tamanho da base bruta, onde incide a depreciação, e foi também muito afetada pela redução da taxa de depreciação dos ativos, que é também coisa já conhecida. E tem o gráfico também que mostra isso. Custo operacionais, também tem toda a metodologia que já é sabida aí, que aplicamos em todas as empresas no chamado terceiro ciclo, tem o gráfico que mostra aí como comportou essa questão também, mas lá no próprio gráfico também, eu já comentei. Bem, no caso da parcelar, já comentado também, o que mais impacta é a questão da compra de energia, os demais itens não têm impacto significativo, e no caso da compra de energia, o CCR de energia nova é o que mais impactou, porque a variação foi mais significativa em termos do preço. As perdas não técnicas, vou percorrer esse item aqui, o item 25, então a proposta para o nível regulatório de perdas da ampla é a descrita na tabela a seguir. Então tem uma proposta feita pela área que as perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, 2004 começa com 18,68, tem aí uma trajetória de uma redução de um ponto percentual ao ano até chegar a 2018. As perdas técnicas é 8,17, constante aí durante todo o período. A ampla questionou tal proposta por entender que seu ponto de partida deveria ser flexibilizado de modo a considerar o índice atualmente verificado, que ela efetivamente apura, que é de 25,78, de forma a contemplar os impactos alheia à gestão da distribuidora, segundo lá o entendimento da ampla. Considera também ser necessário a adequação da velocidade da redução, dada a crescente complexidade de sua área de concessão. A análise dessa questão será aprofundada ao longo do processo de audiência pública, ou seja, esse pleito da ampla, a área analisou, entende que não cabe, mas eu particularmente não aprofundei no nível de ter uma posição final sobre o assunto, mas no curso da audiência pública, esse talvez seja o item mais relevante que será aprofundado nessa discussão. Bem, aqueles gráficos tradicionais, o gráfico que mostra o que cada parcela representa do preço final da energia, sem tributos, então tem aí o curso da energia que é o mais significativo, já chegando a próximo de 52%, praticamente 52%, custo de distribuição com outra parcela significativa, custo de transmissão da terceira parcela e os encargos, pela razão que eu falei da CDE, não são representativos. Quando inclui os tributos, caso sobre a receita, ICMS, Piscofins, aí o gráfico assume essa outra conformação. Componente financeiro, tem aí uma tabela que demonstra esse componente financeiro, não é muito significativo aqui também o valor. Fator X, tem a toda metodologia que conhecemos, o cálculo feito pela área, conduz a esse componente do PD em 1,50. Vou ler o item 31, o componente T do fator X, tem por objeto estabelecer uma trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios, essencialmente trata-se de uma transição entre metodologias diferentes para a definição de custos operacionais eficientes. O valor do componente T a ser considerado nos reajustes subsequentes da ampla é de 0,63 que o que quer dizer que a cada reajuste tarifário a parcela verdadeira será deduzida o valor desse componente do fator X de um modo geral. A partir de 2015 a ampla será ainda apurada o componente Q do fator X a exemplo de outras empresas que vai depender do comportamento em termos da qualidade mas isso é em cada processo tarifário que esse valor apurado será somado ao fator X já apurado que é o componente os componentes P, D e T esses dois componentes então já apurados totaliza os 2,13% lá no item 33. Nos limites para os indicadores de DECFEC também tem toda a metodologia que já é conhecida foi discutida analisada é aplicada a metodologia e a área propôs essa tabela 6 que acho que vocês vão dispensar de eu ler um a um aqui ano a ano acho que sim e aí tem importa lá o grafo que resume essa situação que até para chegar no grafo está difícil tanto conjunto que tem mas enfim está lá no item 37 o grafo que mostra que a AMPA tem lá um belo desafio no que se refere ao DEC o DEC a AMPA em 2009 piorou de maneira importante em relação a 2008 depois 2010 em relação a 2009 mas de 2010 para cá tem uma trajetória de melhoria mas ainda apurando acima do limite estabelecido portanto o DEC ela tem transgredido e tem um desafio importante aqui de trazer o apurado para dentro do limite estabelecido o FEC já ainda que tenha um comportamento parecido numa intensidade menor do que o DEC o FEC teve também uma piora 2009 2010 depois caiu esse está no geral dentro do limite e essa esse gráfico aqui realmente retrata uma reclamação que tem sido muito constante da área de concessão da Ampla em particular com relação ao DEC então isso aqui de fato nós temos feito algumas reuniões com a Ampla várias audiências públicas em vários municípios da área de atuação da Ampla para realmente discutir essa questão da qualidade ruim do serviço prestado pela Ampla em particular a questão do DEC que está muito bem aqui retratada em diante disso passo então o dispositivo então do exposto que consta do processo dos processos mencionado voto pela abertura da audiência pública no período de 23 de dezembro de 2013 a 31 de janeiro de 2014 concessão presencial a ser realizada no dia 30 de janeiro de 2014 na cidade de Niterói Rio de Janeiro com vistas a obter subsídio de informações adicionais para o aprovoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Ampla a vigorar a partir de 15 de março de 2014 bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2015 a 2019 esse é o voto em discussão o meu aqui a gente observa no que diz respeito a parcela A uma proposta de aumento tarifário de 3,89% posso dizer que está até comportada dentre os processos que tratamos esse ano e esse número de 3,89% sobretudo ele é puxado pela compra de energia com a variação de 4,50% agora é importante ressaltar que na parcela B é onde de fato operacionaliza-se surte efeito as regras do terceiro ciclo tarifário que é de total gestão da ANEL e aí a proposta é uma redução de 9,6% tem seus fatores específicos conforme você relatou mas ela é capitaneada sobretudo com a redução na remuneração de 6,39% e isso em decorrência em grande medida pela redução do WOC essa remuneração do capital ela é reduzida em uma situação que advém da queda da WOC que era praticado 9,95% e passou para esse ciclo 7,5% e também no que diz respeito aqui a questão da depreciação depreciação está contribuindo em um patamar menor de 0,50% mas também em grande medida pela alteração da taxa de depreciação aqui no terceiro ciclo onde no segundo ciclo é praticado 3,90% nesse ciclo passou para 3,68% o que contribui para ter uma expressiva parcela B negativa o que de fato considerando os componentes financeiros retirada e entrada um efeito para o consumidor um aceno aqui no âmbito de audiência pública que fique bem caracterizado é apenas uma possibilidade a tarifa não está fechada mas com a melhor informação que temos para a audiência pública seria uma redução de 1,31% uma redução média na tarifa dos consumidores da AMPA no que diz respeito a qualidade do serviço esse gráfico figura 8 que está abaixo do parágrafo 37 a gente observa uma deficiência no DEC que começa a surgir a partir de 2009 em 2010 ela ficou expressiva e em 2012 em certa medida ela está transgredindo mas não na mesma magnitude de 2010 isso fez com que a concessionária indenizasse o consumidor em montantes considerados até relevantes no ano de 2010 que tem a maior magnitude entre o apurado e o regulatório a gente observa 30,9 milhões de reais se for ressarcido o consumidor da AMPA em função daquele regulamento da ANEL que exige a indenização já no mês seguinte da transgressão do indicador de qualidade 2011 a gente observa a discrepância menor isso se reflete no número das indenizações passou então a ser de 20 milhões e 600 mil reais em média e em 2012 repercute também esse valor para 23 milhões de reais então a qualidade na AMPA é um problema que a ANEL tem que acompanhar com atenção e outro ponto aqui explorado foi a questão das perdas as perdas da AMPA assim como atuamos na light é uma área de concessão similar àquela até por vizinhança de município e que de fato ao longo da audiência pública vai ser o elemento aqui de maior discussão de como vamos conduzir até o encaminhamento da proposta final seriam esses os meus registros é importante só ressaltar isso que o doutor André falou eu tinha passado rápido mas chama atenção porque tanto na base líquida que realmente o grande responsável é redução do Oc mas a própria base foi reduzida e também na cota de reintegração isso dá para perceber o que eu estou falando no item 19 o gráfico que mostra quem contribuiu para essa redução é um efeito da redução do Oc mas também um efeito de redução da base líquida e também na base bruta teve a redução da taxa como nós explicamos e também uma pequena redução da base bruta o que sinaliza para alguma coisa que precisa ficar atento uma qualidade que não está bem ainda que tenha uma trajetória agora de melhora e um volume de investimento que sugere também não ser compatível com a qualidade lá do serviço ok em votação voto com o relator voto com o relator então o proclamo que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 23 de dezembro de 2013 a 31 de janeiro de 2014 concessão presencial a ser realizada no dia 30 de janeiro de 2014 na cidade de Niterói com vista a obter subsídios informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária da ampla próximo item então esse era o último item mas antes de encerrar eu também queria aproveitar aqui para aqueles que não vou ter oportunidade de encontrar ainda antes do Natal desejar a todos um feliz Natal e um próximo 2014 Bom faço as suas minhas palavras porque esse ano de 2013 como o doutor André bem lembrou foi profícuo para o setor elétrico e eu acho que para todos nós foi cheio de realizações e que 2014 não seja diferente e que Deus nos proporcione principalmente muita saúde e paz para todos que estão nos ouvindo e todos que estão sobre o globo terrestre Então obrigado e está encerrada a décima reunião pública extraordinária da diretoria e esperamos a última do ano boa noite a todos e aí e aí